Bom dia, geralmente eu estou aqui para declamar uma poesia, mas hoje eu estou para fazer uma denúncia. Eu sou Nádia Farias, como todos me conhecem, sou profissional da educação, sou pedagoga, docente de sala de aula, como a gente costuma dizer. Fui em busca da minha vacinação como docente e me fui negada pela Secretaria de Saúde, porque, segundo eles, eu tenho que ir me vacinar no local onde eu trabalho. Quando há mais de um ano, justamente por causa da pandemia, fomos proibidos por uma questão de saúde, de viajar, para não contrair o vírus na viagem. E a minha viagem é bem longa. Então, desde ontem que nós mobilizamos os canais competentes, não quero de forma nenhuma ferir os protocolos, mas eu entendo que se eu não posso viajar para trabalhar, e é um risco viajar para trabalhar, eu também não posso viajar para me imunizar. Eu posso já chegar lá com o vírus contraído. Uma vez que eu sou uma cidadã de Patos, paraibana, trabalho no Rio Grande do Norte, gasto o meu dinheiro, pago meus impostos, mas tenho que correr o risco de uma viagem longa para me vacinar em Apodi. Então, é isso, meu povo. A Secretaria está me negando a esse direito, e eu estou usando todos os canais disponíveis para fazer essa denúncia, porque o professor merece respeito. Obrigada a todos, e estamos tomando as providências cabíveis. Obrigada a todos, e estamos tomando as providências cabíveis.